Eu não te esqueço Nunca trago seu retrato comigo guardado Chora viola sentida Dentro de um peito magoado Com o dueto dessas cordas Que eu me relembro todo o meu passado Chora viola sentida Dentro de um peito magoado Com o dueto dessas cordas Que eu me relembro todo o meu passado Quando chega a despadinha Vai ficando triste lá no meu lanchinho Então eu pego a viola É quem me consola quando estou sozinho Então eu pego a viola É quem me consola quando estou sozinho Chora viola sentida Dentro de um peito magoado Com o dueto dessas cordas Que eu me relembro todo o meu passado Chora viola sentida Dentro de um peito magoado Com o dueto dessas cordas Que eu me relembro todo o meu passado Transcrição e Legendas Pedro Negri